Muito obrigado, Mayara. Olha, eu sinceramente, como policial, eu poderia até privaricar, né? Mas deixava de se resolver, hein? Não é? Porque é um problema entre eles, gente. E, olha, briga entre amigos, eles mesmo se resolvem, ninguém solta a mão de ninguém. Depois eles mesmo estão lá tomando uma, sabe? E se arrependem, né? De nada. Olha, desculpa, eu estava magoado naquele dia, eu ia te matar, mas... Sabe? É, deixa para outro dia, em outra oportunidade, eu atiro em você, pelas costas e tal. Não conta, desconsidera, tá? Desconsidera, desconsidera, tá? Não é o que é um tiro entre amigos, né? Mas a polícia fez o papel dela, que foi evitar a tragédia. Que, para mim, tanto faz como tanto fez. Quatro vagabundos, que eu dou um no outro, não quero votar. Perceberam o diamante do pescoço? Olha, volta lá, diretor, volta lá, piranha. Quem volta a imagem é piranha e quem é que volta? É o Caio, né? Caio, volta lá. Temos a... É a verdadeira Betacan. Aí, 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 olha. É um diamante, gente? Avança um pouquinho, o Caio. Avança um pouquinho, não, 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 não é. É, é. Volta um pouquinho, vai. É. Pronto. Deixa eu explicar para você o significado do diamante. Deixa aí, tá? Deixa eu explicar para você. Para você que é pobre e não quer trabalhar, não quer suar, não quer lutar para ficar rico, temos uma solução. O segredo é, tatue um diamante no pescoço e não precisa fazer mais nada. O dinheiro vem. Do nada, o universo conspira a seu favor. Pics cairão na sua conta. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você vai amanhecer cheio de dinheiro. À tarde mais dinheiro. À noite mais dinheiro. Você vai dizer, o que é que eu faço com tanto dinheiro? Transferências inexplicáveis, né? Transferências, sabe, inexplicáveis. É, 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 sabe... Que a ciência não consegue explicar. Não. Ciências ocultas. Então, basta você fazer um diamante no pescoço, que o dinheiro vem, ele atrai dinheiro. Outra, cifrão no pescoço. Faça na frente, aqui, no lado esquerdo, tá? Cifrão, que é o lado do coração. Faça um cifrão. Também atrai muito dinheiro. Você não precisa fazer mais nada. Você não vai trabalhar mais pra ninguém. Você não vai ter mais patrão, gerente. Ninguém vai te cobrar nenhuma função. Nenhuma, ninguém vai querer... Que sabe que você bata metas. O dinheiro vai vir sozinho pra sua conta. Mentalize, mentalize comigo agora. Tatue um cifrão e um diamante. E mentalize. O dinheiro vai cair na minha conta. Vem dinheiro, vem dinheiro. Vai, quem? Vem dinheiro. Vem, cash. Cash, vem. Vem dinheiro. Cash. Money, money. Money, money. Money. Money, money. Diamond is money. Money, money, money. Ei. Euro. Euro, dólares. É, é. Olha, não precisa fazer mais nada. Mais nada. E pra completar, faça uma cruz aqui Aí sim, a proteção está do seu lado Você não morre mais Você vai ter muito dinheiro pra gastar E proteção divina É uma cruz Agora, pra completar, faça uma lágrima Uma cruz, uma lágrima, um cifrão e um diamante Olha, a lágrima significa o que? Emoção, de ser rico De ser uma pessoa independente Que vai passar numa lancha Sabe aquela lancha? Ela é um moche, ela é um moche Coitado ela é um moche Ela é um moche, coitado ela é um moche E aí você vai, imagine se passeando naquela lancha Cheia de menina, tudo dançando funk Imagina, imaginou? Agora imagine você num carrão Estacionando no gerente O gerente do banco Um tapete, estirar o banco O tapete pra você estirar o tapete O gerente do banco Entre meu cliente melhor Meu melhor cliente do mundo Melhor cliente do mundo Entre O gerente vai abrir a tampa do cofre Pra você E buscar quanto? Trouxe o caminhão, meu patrão? Trouxe o caminhão? Trouxe a retroescavadeira? Acredite Mentalize Vamos repetir a lição de hoje Um diamante Um cifrão Uma cruz E uma lágrima Pronto Não precisa fazer mais nada Você vai ser trilionário Lição de hoje Lição de hoje Eu recebo Eu recebo Eu recebo Não posso pular por causa do pé Eu recebo É fácil Eu entrego Eu entrego A forma da riqueza Eu recebo Não posso pular por causa do pé Eu recebo Eu recebo